A CIDADE NO BRASIL Movimento, vida e pulso, ondas de ilusão As cores trazem formas e rimas Movimento desafia a razão Quando brilham no universo jorram Sensações de pura paixão Tão claras, coloridas luzes vejo então Cores fortes, cores exatas Sonho em cores, tenho clara visão Quando as cores morrem agoniza o coração São cores que iluminam as flores Sua ausência, dor e escuridão Cores claras ou escuras Simples sensação de amar e sonhar Dormir e acordar colorindo a nossa vida Cor, amor e dor tão pobre demais Sei que a cor tem som, que a cor tem poder Sei que o amor tem cor, que a vida tem dor e cura E a certeza que amanhã as cores voltam Colorindo o céu Colorindo o céu e as águas também Colorindo o infinito de amor eterno Tenho as cores são do bem Cores pintam a cara da vida Tenho as cores dentro do coração Sentimento, vida e pulso, ondas de ilusão As cores trazem formas e rimas Movimento desafia a razão Quando brilham no universo jorram Sensações de pura paixão Tão claras Sensações de pura paixão Tão claras Sensações de pura paixão Tão claras Sensação de amar e sonhar Dormir e acordar colorindo a nossa vida Tão claras Tão claras Tempo Semita Tão claras Tão claras Tão claras Tão claras Lângula Roo Obrigado.